oi gente aqui é o devanir eu vou cantar uma música aqui do fernando mendes eu queria que você cantasse uma que eu vou tocar, vamos ver, vamos ver vocês sabem para ela sejam onde for, para nunca esquecer o nosso amor, nosso amor deixa bem, foi você a razão e o porquê de nascer essa canção assim pois você é o amor que existe em mim você partiu e me deixou, nunca mais você voltou pra me tirar da solidão e até você voltar meu bem, eu vou cantar, essa é a nossa canção veja bem, foi você a razão e o porquê de nascer essa canção assim pois você é o amor que existe em mim você partiu e me deixou nunca mais você voltou pra me tirar da solidão e até você voltar meu bem, eu vou cantar, essa é a nossa canção 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 E aí